Olá, eu sou o Anton, e nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês a melhor maneira de roubar o novo lugar aqui do jailbreak, que é a usina nuclear, ou usina elétrica, não, é nuclear mesmo. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, vou ensinar aqui, sem enrolação, rapidinho esse vídeo aqui, só pra ensinar, em segunda já vai ter, tá gente pessoal, já vai ter vídeo se vale a pena ou não, fazendo corrida de jet ski. Aqui, bora, depois de vocês fizerem esse puzzle aqui, vai abrir aqui, e quando você entrar, pula já, onde ali pula, vai fazendo isso aqui, nessa parte aqui você precisa estar bem atento e prestar atenção, porque sempre quando você, você vai precisar fazer muito rápido isso, ai, pra não tomar dano, aí depois de você fazer tudo isso, você precisa estar muito atento, pra você não morrer, olha, você vai ali, 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 até aqui, pula rapidão. Quando você chegar aqui, já vai aqui. Aí depois de você chegar aqui, vocês vêm aqui, fazem o full puzzle, olha, é um aleatório aí, aleatório pra cada pessoa, que eu já disse aí. Olha, aí depois de você pegar, você já tem que deixar um carro aqui na frente, porque é uma dica boa, pra ir mais rápido, ainda não se sabe o melhor caminho pra ir pra lá. Só sei que tem que ir muito rápido, porque você vai conseguindo menos dinheiro se isso aqui, se você não entregar rápido mais pra lá, rápido pra lá, bora. Dá like, se inscreve no canal aí, pra mais vídeos. Bora lá. Essa trono aqui é melhor, se você tiver mobile garage, você é sempre principal na trono quando for lá. Se não, você pega o camaro ou deixa o seu carro já ali na frente, que você tá usando. Entendeu? Aí fica mais rápido pra você ir lá. Vídeo rapidinho. Depois de você entregar aquela coisa, entregar o dinheiro, lá aqui na base do vulcano, vulcão, olha, rápido, eu consegui 5.400. Você de ele vai, não vai tá conseguindo dinheiro se você chegar antes de 5.500. Ou é bug, ou acho que isso é do próprio jogo. Ou se, não esquece, é, é, aí você, se você vai conseguindo assim, você pode conseguir 6.000 se você for hacker, né, de auto robbery. Ou, e você com o trono consegue 4.500, 5.500, 5.600, se você for muito rápido. Mas ainda não se sabe o melhor caminho, com certeza eu vou, acho que eu vou tá trazendo o melhor caminho pra ir pra lá. Pra botar e pegar o dinheiro, eu vou conseguir 5.800. E também, segunda, vai sair outro vídeo que eu vou tá mostrando a melhor maneira de conseguir dinheiro no jailbreak. E é rápido. Se você roubou numa coisa. Esse aí foi o vídeo, galera, falou, vai lá e compartilha no canal, se inscreve. Valeu, falou e fui, já vou postar esse vídeo aqui rapidão, pra ir rápido. E não vai dar, eu ia gravar o do JetKey hoje, só que não deu, olha. Gente, sempre quando você, tipo, quando você voltar aqui de trazer o dinheiro, você, a powerplant já pode tá abrindo, ou quando você chegar lá perto, já vai tá aberta. Então, é só ficar roubando, assim, sabe, tipo, rouba, volta, rouba, volta. Não precisa esperar. Então, é muito bom isso. Isso foi uma outra dica aí, que eu vou tá trazendo aqui amanhã. Valeu, falou e tchau.